A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindos, ouve-te o barreiro, muito guerreiro e acima de tudo, porreiro. Eles desistam, persistam, mas nunca desistam que algum dia o vosso sonho se completizará. Hoje, pretendes montar o género possível dentro de vocês. Nelson Numi, todos vocês têm um tomo. O que se passa é que a medida das pessoas não se atrevem a sair da sua zona de conforto. Acreditar é o primeiro passo. Quando o vento de desilusão sopra contra nós é que se vê quem é aquele dairo, vida, campeão para remar contra a maré. Aprendam a acreditar nos vossos ângulos. Todos temos que ter uma capacidade aplicá-los. O que se passa é que as pessoas têm que se motivar, avançar à frente, assim sendo mariais. Vou contar-vos como alcançar os vossos objetivos. Estes são os meus três passos secretos que uso para alcançar tudo o que me predispõe. Primeiro, ouvir-me ceder a confiança instantânea do Paulo naquilo todos os dias. Se, todos os dias, a programarem vossa mente para o sucesso, com visualizações positivas de vocês, a alcançarem o que tanto desejam. Agora, comigo, tenho que dizer que é obrigatório ouvir todos os dias que somos aquilo que fazemos de forma repetida. Isto significa que as pessoas têm um hábito, mas têm um hábito. Segundo, ter um objetivo e um plano para o alcançar. Se desejam realmente alguma coisa, descubram como eu vou fazer o que aconteça. O objetivo é onde a vossa mente se vai focar. E o plano será o mapa para vos guiar para a vitória. Terceiro, a ação, a ação e a ação. Tal como o grande Arnold Schwarzenegger costumava dizer, crie o hábito de agir. Não é necessário ver a escada torna. Basta subir o primeiro grau para a bom mulher embaurada pela montanha de paz. O grande propósito da vida não é o conhecimento, mas sim a ação. A ação é que produz resultados. Poder é capacidade de agir. Agora mesmo, neste momento, recordo-vos que apenas uma pequena porcentagem das pessoas vive realmente a vida dos seus sonhos. Sabem por quê? Porque implica esforço, implica ação constante. Só que nada tem, meus amigos. Visto que tudo o esforço disciplinado existe uma convenção múltipla para alcançar os vossos objetivos. Estudos precisam de consistência. Estudos demonstram que as pessoas que atingiram um nível de genialidade praticaram constantemente a refinarem as suas habilidades até ao nível de género. Já o campeão, Nelson Milho, Rosa Bota e o Marinha dizem A prática faz a perfeição. A motivação é que tenham a ação. O seu nome é aquilo que acreditam. Na vida do fim, lembrem-se. Quer que vocês digam que conseguem fazer uma coisa. Quer que vocês digam que não. Vocês têm sempre razão. Habilidade. Esta vem como estudo ou prática. Por ler, alcanças saber. E a luz que dá-se a saber é que vais alcançar o verdadeiro poder. Claro que teoria sem ação não passa de mérito sem o intelectual. Mais uma vez vos digo, emprenda-o a ação. Âncoras são uma forma de nos relembrarmos de algo. No caso da motivação para assegurarmos que temos uma maneira para reativar ou ampliar a confiança. Quando nos entramos nela, convido-vos a usar as folhas dos blocos de nota. Depois de tomar essas folhas com o vosso objetivo escrito num sítio que olhem todos os dias. Como por exemplo, o respeito da casa de banho com o seguinte título. Tu és capaz de alcançares o teu objetivo. É o seu menino que é o sucesso. De acordo com o lendário António Robbins é alcançar-nos os nossos objetivos. Assim sendo, meus amigos desta plateia, qualquer um de vós se pode tornar uma pessoa de sucesso. Basta. Alcançarem os vossos objetivos. Primeiro, definam os vossos objetivos em termos positivos. Segundo, sejam tão específicos quanto sejam. Terceiro, tenham um precedimento de evidência, uma balança mental, uma agenda ou a tabela de Excel. Quarto, sejam vocês a controlar o vosso soltado. Refeitam-se sobre as coisas sobre as quais vocês podem exercer a violência direta. Agora mesmo, gostaria de vos convidar a visualizar com o máximo de idadez, algo que sejam potentemente a alcançar na vossa vida. E que vejam perfeitamente o que viriam, ouçam o que ouviriam, e sintam o que sentiriam caso já tivessem alcançado isso. Neste momento, agradeceria que se levantassem todos, faz favor. Gritem três vezes comigo mais alto, conseguirem o som. As seguintes palavras. Eu sou capaz. Eu sou capaz! Eu sou capaz! Eu sou capaz!